Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer dicas para Libertadores lá no Rei do Pitaco. Lembrando que o Rei do Pitaco tá cheio de campeonatos aí pra você tá mitando e faturando vários campeonatos com premiações legais aí. Tem a Liga do Milhão, tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem Copa do Brasil e tem Série B. Lembrando que a temporada de campeonatos europeus aí se encerrou no último final de semana. Então vem com a gente, vamos jogar os campeonatos nacionais aí, os sul-americanos também e faturar lá no Rei do Pitaco. Se você não conhece ainda o aplicativo do Rei do Pitaco, te convido a conhecer baixando no link na descrição desse vídeo. Se você quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o Rei do Pitaco e realmente aprender a tá ganhando aí no Rei do Pitaco, te convido a conhecer o nosso grupo lá no Telegram, né? Que a gente fala exclusivamente de Rei do Pitaco, troca ideias lá com a moçada, lá com a galera. Então bora que bora, tamo junto, vem com a gente. Lembrando que a gente tem um grupo VIP também aí, né? Pra falar de Rei do Pitaco, cartola, dicas extras e exclusivas com os nossos times já montados aí totalmente pra vocês mitarem e faturarem. Então vem com a gente, bora escalar o nosso time lá no Rei do Pitaco, Libertadores da Semana. Lembrando que é a última rodada da fase de grupos. Vem que vem! Então galera, a gente tem seis jogos aí pra essa rodada, pra última rodada da fase de grupos aí da Libertadores. Muita coisa definida, outras nem tanto assim, né? Principalmente desse grupo C aí, do grupo do Bragantino. Primeiro jogo que a gente tem aqui é Nacional e Bragantino. O Bragantino vai lá fora tentar garantir essa classificação. E lembrando que nesse grupo aí tem muita briga, todo mundo tem chance ainda, né? O Vélez, o Nacional e o Bragantino. Lembrando que o Estudiantes já está classificado e ainda vai defender a sua melhor campanha. Lembrando que as melhores campanhas aqui na Libertadores vale muito, galera. Porque garante os times fazerem as suas decisões em casa. Então, né? Tem briga pra caramba aí pra fazer as melhores campanhas aí de cada grupo. Lembrando que o mercado do Rei do Pitaco fecha às 19h14 desta terça-feira, né? Temos seis jogos aí, seis bons jogos. Lembrando também, galera, que além dessas disputas aí pra se classificar pra Libertadores, pra segunda fase da Libertadores aí, ainda tem a disputa pra se classificar pra... Porque os terceiros melhores colocados se classificam lá pra Sul-Americana. Então tem essa briga também. Apesar de muitos times aí não brigarem por nada, é o que a gente acha, né? Tem a briga pela vaga na Sul-Americana também. Os terceiros melhores colocados aí garantem essa vaga. Então vamos lá. O primeiro jogo aqui, Nacional e Bragantino. Bragantino vai lá fora enfrentar o Nacional. Jogo dificílimo, eu diria, que aqui não tem SG. Aqui vai ser jogo pra ambos marcarem aí, então fica ligado. Aqui Vélez e Estudantes também. O Vélez tem uma parada dura, apesar de jogar em casa. O Vélez tem um dos melhores ataques aí da Libertadores. Então dá pra você apostar bastante junto com Estudantes. Eu acho bem difícil aqui também SG. SG, mas aqui também acho que vai sair bastante gols. A expectativa é alta de gols aí entre Vélez e Estudantes. Lembrando que o Vélez briga por uma vaga no Nacional e o Bragantino também ali, porque estão praticamente com a mesma pontuação. Aqui a gente tem o Emelec contra o Independente Petroleiro. Aí o Emelec depende só de si aí pra se classificar? Na verdade, não. Na verdade, não depende só de si. Porque se o Tátira, por exemplo, empata ou ganha lá com o Palmeiras, quem garante a vaga é o Tátira. Então a briga aí vai ser entre esses dois times aí, Emelec e Deportivo Tátira. O programa do Tátira é que enfrenta o Palmeiras na casa do Palmeiras aí. O Palmeiras quer garantir de vez a campanha histórica aí, uma das melhores campanhas de todos os Libertadores. Na questão de marcar gols aí da primeira fase, já bateu o recorde. Então o Palmeiras muito favorito aí pra esse jogo. Eu apostaria bastante no ataque do Palmeiras e por que não na defesa? Aqui também dá pra garantir esse SG do Emelec também. Vale a pena você apostar. E também no ataque do Emelec, porque o Independente Petroleiro é um dos piores times aí da Libertadores. No outro jogo aqui a gente tem o Universidade Católica com a Tadjeris, né? A gente tem um jogo aí. Esse grupo aqui, galera, já tá definido aí. O Flamengo e o Tadjeris já estão classificados, né? No entanto, aí o Universidade Católica briga pela vaga da Sul-Americana porque o Sporting Cristal tem chance? Tem chance, mas é o último do grupo, o saco de pancada desses grupos aqui. Então o Flamengo vai tentar garantir a melhor campanha aí, né? Muito provavelmente dá pra apostar sim a SG do Flamengo. E por que não no ataque? No ataque, então dá pra apostar bastante. SG ousado aqui. Tadjeris. Tadjeris também vai tentar se garantir de vez. Não, na verdade já está garantido aqui, mas a Universidade Católica tenta a sua vaga pra Sul-Americana. Então é isso. Só pra mostrar aqui na tabela, galera, vamos lá. Aqui, ó. Emelec contra o Independente Petroleiro. Lembrando que o Emelec aqui tá em terceiro, né? E se o Emelec ganha e o Tadjeri, por exemplo, perde, quem se classifica é o Emelec. Então o Tadjeri tem que fazer um bom resultado diante do Palmeiras. É complicado? É difícil? Mas não é impossível. Então tomar cuidado com esse SG do Palmeiras também, que o Tadjeri vai vir pra cima pra tentar garantir a classificação. Por exemplo, se o Tadjeri consegue empatar pelo menos aí com o Palmeiras, né? Quase encaminha aí, dependendo do tanto gols ali que o Emelec aí vai ficar na questão do saldo de gols, por exemplo, se o Tadjeri empata, né? Próximo jogo aqui a gente tem esse grupo aqui, é o grupo do ambas marcas, o Nacional aqui em quarto colocado aqui, e há um ponto do Bragantino, ou seja, se o Nacional vence o jogo aí, encaminha a sua classificação, mas tem briga com o Vélez também, porque se o Vélez ganha do Estudiantes e Estudantes querendo fazer a melhor campanha de fato pra garantir, na verdade já garantiu a melhor campanha desse grupo, mas aí de todas as melhores campanhas, né? É importante também lembrar disso, tá? Então tem briga aí do início ao fim nesse grupo. E aí a gente já vai lá pro último grupo, que é o grupo que já tá praticamente definido, só pra mostrar pra vocês, Tadjeri classificado, Flamengo com a melhor campanha, né? O Universo da Católica querendo garantir sua vaga na Sul-Americana aí, precisa vencer, só vencer ou empatar também, né? Aí vai depender ali, nem depende tanto do saldo de gols assim, e o esporte cristal que não venceu de ninguém, saco de pancada, então aposta bastante nesse Flamengo. Bora lá pro nosso Rei do Pitaco montar o nosso time tiro curto e nosso time dobronada. E já estamos aqui no Rei do Pitaco, vamos montar aquele time tiro curto e aquele time dobronada pra você estar jogando e faturando no Rei do Pitaco. Lembrando que tem Sul-Americana aí, Libertadores, Série B, Série A, então tem vários campeonatos aí pra você brincar. Então bora lá montar o nosso primeiro time tiro curto aqui, vou colocar no 4-3-3, galera. Já expliquei bastante aí, então bora agora, agora, agora que o pau quebra. Então vamos lá, a gente tem Vélez e Estudiantes, eu acho que dificilmente sai SG, Nacional e Bragantino também, Emelec e Independiente Petroleira, aqui pode sair um SG bem legal, Palmeiras também um SG, Tadieres e Católica, eu acho que é um jogo também pra ambos marcarem aí, e Flamengo, Eli, Esporte Cristal, também um bom SG. Eu vou apostar no SG aqui que ninguém vai, né? Vamos lá no do Emelec, galera, vamos lá no do Emelec, vou colocar aqui provável, vamos pegar os laterais aqui do Emelec, vamos fechar aqui, lembrando que eles não estão com boa média não, mas dá pra apostar bastante aí, jogando em casa ainda mais, contra o saco de pancada, que é o Independiente Petroleiro, não ganhou de ninguém aí. Aqui pra frente, a gente poderia colocar alguém, deixa eu ver aqui se no meio tem alguém legal, tem o Vitor Melgar aqui, mas só tem um jogo, galera, bem complicado de apostar, né? Temos ali o Sebastião Rodrigues, mas também só deu uma mitada, então é meio assim de veneto esses jogadores aí. Aqui no ataque, deixa eu ver o que a gente tem aqui, né? A gente tem o Cabeza, também pontuações bem baixinhas, e aí, como eu disse pra vocês, o negócio aqui é apostar em ataques favoritos aqui. Então, bora lá, vamos colocar todas as partidas, e a gente já vai pegar direto aqui. Do Vélez, é uma ótima pra colocar, galera, tem o Lucas Jansson aqui, tá com média bacana, já deu uma mitada, tem o Sonoro aqui também, tá com média bacana. Temos o Arrascaeta, vamos colocar o Arrascaeta, vamos colocar alguém do Vélez, que vale a pena, e aqui no meio, eu vou colocar o Gustavo Scarpa, chuta, chuta, o homem fez uma ótima pontuação aí no Brasileirão, sem gol e sem assistência. Imagine se fizer o gol e deu assistência. Aqui não tem como, vamos colocar ele, Rafael Navarro, que briga pela artilharia do campeonato. Vamos fechar aqui com o Bruno Henrique, e vamos fazer a dobra também aqui do Vélez Salles com o Lucas Orelano. Aqui ficou top, galera. Três dobras aí do meio pra frente, defesa do Emelec, show de bola, vamos colocar aqui no banco o Gabigol, aqui no meio, a gente pode colocar, o Everton Ribeiro tá indo bem demais nessas Libertadores, tem o Maurício Cova, Sebastião Rodrigues do Emelec aí também é uma boa, mas como eu disse pra vocês, complicado pela ali, Danilo e Zé Rafael, Cristian Gonzalez, Nicolas também aqui do Vélez, que é uma boa. não temos aqui o Iorra, né, do Bragantino, não sei se tá aprovado, vamos ver aqui na dúvida, aqui quem tá na dúvida. Temos o Rojas, é, não tem muita gente na dúvida aí, só tem o Manuel Castro, o Manuel Castro é uma boa, galera, tá com a, dá até pra, a gente pode colocar até num time dobronado aí, do Estudiantes, o cara é brabo, né, vamos colocar aqui na, provável, e vamos fechar aqui, com Everton Ribeiro, Murilo, Enzo Dias, e fechamos aqui, não dá pra colocar o nosso goleiro, então fechamos aqui o nosso time tiro curto, defesa do Emelec, três dobras do meio pra frente aí, né, aposte bastante em times que podem fazer gol, e que vão brigar por alguma coisa essa rodada, galera, principalmente nos jogos do grupo C aí, no grupo do Bragantino, tá, dá pra apostar bastante, né, vamos criar, vamos fazer o nosso time dobronada, vamos pegar aqui a dobrinha, dobronada, já sabe como é que é, vamos colocar pela média aqui, e aí, ó, tem um cara aqui que eu não posso deixar de fora, Mateuzinho, cara, Mateuzinho e Marcos Rocha também, os dois deram assistência no final de semana, então, já sabe, tem jogos favoráveis em casa, não tem jeito, Murilo, brabo, e eu vou colocar o Pablo, fechamos aqui praticamente com os times brasileiros, cara, na segurança total, e aqui nosso goleiro, dá pra gente apostar no goleiro, goleiro, deixa eu ver aqui, o que que eu vou apostar, galera, na, Guido Herrera, é uma boa, esse goleiro aqui do, 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 ó, esse goleiro tá com a média boa, o do Tadieres, vou colocar o do Tadieres jogando fora de casa, técnico, Paulo de Souza, aqui, deixa eu ver aqui na dúvida, quem que a gente tem aqui, tem o Manuel Castro do Estudiantes, é uma boa, tem o Juan Rojas, também tá com a média bem legal aí, né, os caras do Estudiantes e do Emelec, tem gente aí bastante, é em dúvida aí, né, então, eu não vou arriscar tanto, vou colocar aqui, vou pelo, vou pelo certo, vamos de Arrascaeta, é, nesse time aqui, vamos de Gustavo Scarpa, é, deixa eu ver quem mais, é, a gente poderia colocar, o Zé Rafael também é uma boa, tem o Nicolas, do Vélez também, tá com média básica, Lucas Jensson, a gente colocou no outro, vamos de Everton Ribeiro nesse, aqui, do meio pra frente, a gente pode colocar Rafael Navarro, nesse daqui, a gente vai colocar o Gabigol, deixa eu ver aqui, quem tá na dúvida, né, temos Quiroga, Matias Pelegrini, né, cara, eu acho que eu vou fazer aqui, ó, vou botar o Manuel Castro aqui, do Estudiantes, e vou colocar pra competir em pontuação aqui, com, com o Everton Ribeiro, e aqui, cara, não tem dúvida, a gente vai colocar o Gabigol aqui, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Rafael Navarro, pronto, fechamos a nossa dobronada, o Orelano ali no banco, é, Gutierrez aqui do Tátira, só que vai enfrentar o Palmeiras, a Enzo Dias também, e fechamos aqui com o Diego Valdez aí, também goleiro que vai enfrentar, o Palmeiras aí, pode também trabalhar bastante, né, montamos aqui o nosso time dobronada, pra Palmeiras e Flamengo aqui, praticamente em tudo aqui, né, não tem jeito, cara, não tem jeito, pra essa rodada vai ser isso aqui, jogos favoráveis, joga em casa, então, é isso aí, dá pra dar uma mescladinha, mudar alguma pecinha de lugar, mas, basicamente, é isso aqui, nosso time dobronada, fechamos aí o nosso time dobronada, fechamos o nosso time tiro curto, vou mostrar aqui pra vocês aqui, deixar aí na tela, nosso time tiro curto aí, com duas dobras, e a defesa do Emelec, tamo junto, galera, tem o nosso grupo do WhatsApp, tem grupo do Telegram, tem um grupo exclusivo do Telegram, com só Rei do Pitaco, se você quiser saber um pouco mais sobre Rei do Pitaco, se quiser conhecer um pouco mais, entra no nosso grupo no Telegram, e vou deixar no primeiro comentário fixado aí, pra você aprender lá, a gente troca ideia sobre Rei do Pitaco, fala bastante coisa, então entra no nosso grupo do Telegram, que é Grupo VIP, o primeiro link da descrição, é só clicar aí em adquirir aí, que vocês vão estar entrando no nosso grupo VIP aí, com dicas para o Rei do Pitaco, Cartola, e Brasileirão aí, só no Brasileirão, tamo junto, bora lá, deixa o like, se inscreve no nosso canal, valeu, até o próximo vídeo.